Era Carnaval Era Carnaval E eu era mais um na multidão Tentando esquecer o que perdi Usando a fantasia resisti Era Carnaval O samba na avenida principal Muito alvoroço no coração Tanta alegria, tanta emoção Era Carnaval E eu era mais um na multidão Tentando esquecer o que perdi Usando a fantasia resisti Mas você surgiu tão de repente assim Algo como fogo se apossou de mim Você num passado enterrado sem razão Olhou nos meus olhos, pegou minha mão E na ânsia louca da folia então Nos tornamos um nas ondas do portão O amor foi demais, a chama voltou E nem quarta-feira de cinza apagou Era Carnaval O samba na avenida principal Muito alvoroço no coração Tanta alegria, tanta emoção Era Carnaval E eu era mais um na multidão Tentando esquecer o que perdi Usando a fantasia resisti Mas você surgiu tão de repente assim Algo como fogo se apossou de mim Você num passado enterrado sem razão Olhou nos meus olhos, pegou minha mão E na ânsia louca da folia então Nos tornamos um nas ondas do portão O amor foi demais, a chama voltou E nem quarta-feira de cinza apagou O amor foi demais, a chama voltou E nem quarta-feira de cinza apagou Era Carnaval